Música Porém, tu és um anjo Que Deus mandou para mim É a flor mais perfumada Que nasceu no meu jardim Deu no dia que eu te vi De amor eu fiquei perdido Fiquei preso nas belezas Com meus cabelos compridos Música Hoje é que eu não te vejo Sinto no peito uma dor Por isso eu sou obrigado É verdade De declarar meu amor Na corrente dos teus braços Quisera viver prendido E me afogar nas ondas Do teus cabelos compridos Música Morena, tua beleza Tá me fazendo sofrer Já não tomou e não durmo Sinto que vou enlouquecer Cada vez que eu te beijo Até suspiro doido Querido, eu acho tão lindo É verdade O teus cabelos compridos Música Se um dia nós se unir Se Deus me der esta sorte Nós viveremos juntinho Até a hora da morte Se acaso eu morrer primeiro Vou te fazer um pedido No meu caixão bote as tranças Do teus cabelos compridos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu hoje aprendei meus guardados Chorei igual uma criança Quando eu revi os presentes Que um dia você me deu de lembrança O lencinho, a corrente, o anel Com seu nome gravado Seu retratinho, o cartão que me deste No dia dos namorados Seu retratinho, o cartão que me deste No dia dos namorados No dia dos namorados Lembrei-me do primeiro Lembrei-me do primeiro beijo Sentiu meu peito em pedaços Lembrei da primeira vez, meu amor Que eu atirei em pedaço Que eu atirei em meus braços Lembrei-me do primeiro beijo Que ainda sinto o sabor São marcas São marcas que não se apagam, querida Lembrança do nosso amor São marcas que não se apagam, querida Lembrança de um grande amor Quem tem amor, tem saudade Quem não vem, passa a vontade Eu agora enxugo minhas lágrimas Com o mesmo lencinho branco Quando nós se despedimos, meu bem Eu enxuguei o seu prano Eu fiquei a chorar na estação E você partiu naquele trem O trenzinho foi e voltou, meu amor Quero que voltes também O trenzinho foi e voltou, meu amor Quero que voltes também E chegou agora o momento especial O trenzinho foi e voltou, meu amor